e na plataforma geoespacial da iniciativa Hand in Hand. Eu não sei se estamos a traduzir o Hand in Hand para mão na mão. Em alguns países francófonos eu sei que sim. Não sei nos países de expressão oficial de língua portuguesa se estamos a traduzir, mas Hand in Hand é suficiente para percebermos. E, portanto, vamos ter duas sessões. Essencialmente a do Bráfrica vai apresentar a iniciativa, como é que funciona, quais são os principais objetivos, não tanto especificamente no caso de Cabo Verdeano. Eventualmente, nos comentários e na discussão que venha a seguir, a Cátia pode-nos dar também o seu input, porque é a pessoa que é o programa manager e o focal point para a iniciativa em Cabo Verde. E depois eu farei uma breve apresentação da plataforma geoespacial que está associada à iniciativa. Conto a fazer uma pequena demonstração de algumas das funcionalidades. Não quero que seja neste curto tempo que possamos ser daqui experts na plataforma, no uso da plataforma, mas dar uma pequena introdução de para que é que serve e como é que podemos começar a utilizar e qual o objetivo de termos esta plataforma. E sem mais, eu iria passar então à minha colega do Bráfrica, que irá fazer a apresentação em francês, infelizmente. Não temos ninguém a falar português na iniciativa, na equipa da iniciativa, mas eu julgo que a maior parte das pessoas na África Ocidental terá como segunda língua o francês, portanto, vamos tentar que todos possamos compreender a apresentação. E sem mais, passava à do Bráfrica. Do Bráfrica, please, could you please start your presentation? Obrigada. 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 Bom dia, meus amigos. Desculpe porque não poder fazer essa apresentação em português, mas, obviamente, a reunião vai continuar em português. Você pode colocar algumas perguntas e eu acho que meus amigos assinarão para poder responder. Se você me permite compartilhar meu escritório, eu gostaria de iniciar com a apresentação. É bom? Ok, obrigada. Então, evidentemente, hoje eu acho que todos vivemos em tempos muito incertados e estamos confrontados com desafios particularmente complexos. Efectivamente, o número de pessoas sofrendo da faim e da malnutria é aumentando e não diminuindo. Evidemment, a pandemia do Covid-19 a apenas ajoutado a essa situação. Pareilmente, o clima muda mais rápido que nós não podemos nos adaptar e as vulnerabilidades acumulam. A biodiversidade está em torno de desaparecer e de se acelerar, se, às vezes, é difícil e mais complicado e à l'échelle requise para ter realmente um impacto real e de reduzir as ilegalidades. para a implementação de esses programas de políticas nacionais e para renforcer as capacidades dos governos e dos atores clés ao nível dos países onde nós trabalhamos. Então, a iniciativa coloca em place cinco princípios e seis pílios innovadores que, justamente, visam a oferecer e conectar e coordenar a expertise e capacidade da FAO e colocar a disposição dos partenários da iniciativa. Então, em relação aos cinco princípios, tudo d'abord, a iniciativa vende os mais pobres entre os países e dentro dos países. Para isso, ela utiliza, bem-sûr, uma abordagem territorial. Então, a iniciativa vai realmente ciblar uma ou duas regiões no país. E aí, a aparimento e engajamento dos atores clés, o que vai nos ajudar a identificar realmente quais são as contraintes principais para realizar os resultados e objetivos vôlidos e para desenvolver as soluções que vão responder aos besoins e as especificidades do país e do território cível. Como disse, quatriémente, a iniciativa não é um projeto, mas ela oferece um cadre federativo que permite desenvolver essas estratégias específicas. Porque nós sabemos que o que funciona em um país não funcionará em outro país. E mesmo no sentido de um país, devemos desenvolver as estratégias diferentes para os territórios ou os lugares diferentes em função de suas especificidades e de suas potencialidades. Então, também, a visitação de quem são os outros que trabalham no mesmo território para evitar a duplicação e favorizar a complementariedade, eficazidade e a utilização racionada das recursos, muito limitadas, que a gente disposta. A priorização é, então, crítica para bem investir. E aí, os partenariats e investimentos são os dois motores da iniciativa Mande-dô-la-Mande. E aqui, nós pensamos, obviamente, ao governo, aos partenários técnicos e financiers, mas também aos investidores privados, que sejam os produtos eles mesmos ou os pequenos e pequenos. Então, como conseguirmos realmente a implementar esses cinco princípios? L'initiative met em place uma arquitetura de apoio muito inovante e ambitieuse. Então, obviamente, o objetivo é de colocar os biens públicos globais que dispõe a FAO e seus partenários ao serviço da transformação dos sistemas agroalimentares. O primeiro piloto, é a plataforma geospatia, e o segundo, são os outros modelos e análises. E você vai ouvir muito, eu acho, sobre essa plataforma e seus serviços de Nelson e sua equipe. Depois, o piloto 3, que visita um pouco o partenariado e alimento com o que acontece no país. Então, a gente disse que o iniciativa visita a apoio os programas nacionais, os prioridades nacionais, e de trabalhar juntos com o governo e os outros atores clés. Então, vamos trabalhar com os partenários para identificar quais são os territórios, quais são os pontos de entrada, as filiões e os objetivos específicos, os resultados específicos que queremos achever pela iniciativa. Agora, o financiamento e os investimentos, obviamente, são um piloto que é um piloto fundamental para chegar a um impacto transformador na prática. E lá, os partenários, quando pensamos aos partenários, não pensamos apenas apenas aos que podem ajudar com o financiamento, mas também pensamos aos contribuições em termos de tecnologia, de expertise, de saber-estar, de acesso ao mercado, de práticas melhoras ou de reforção das capacidades. Então, as diferentes contribuições e intervenções dos partenários vão formar um quadro de resultados e um prospectus de programas de investimento mão de mão. E, por isso, vamos colocar em place um carnet de bordo de informações que vai permitir um seguimento e avaliação em tempo real. Mas não só, mas também vai permitir a facilitação da coordenação entre os diferentes partenários e diferentes partenários, de favorizar a relevabilidade mutua e também vai permitir um ajustamento dos programas, mesmo tempo, essa CRMA como determinamento dos programas e também se separar a myślę hoje. Hoje, nós temos 47 países que participam à esta iniciativa também, como a Arelena e o Sao-Tome-Principe, diretamente pela iniciativa já iniciada nos dois países já há de um longo id prophets. e você está dentro das diferentes fases, eu acho que você já iniciou, havia um acordo entre o país, o governo e a FAO para trabalhar juntos com a iniciativa uma equipe foi formada e depois as análises técnicas e consultas com os atores começam. Uma vez as consultas permitam fazer uma coletiva de dados e de se concordar sobre os territórios cíveis e os pílios do futuro programa de mão na mão d'appui. Depois, vamos passar para o aparimento de partenários e, finalmente, um acordo sobre o programa de apoio e seu plano de investimento para terminar com, evidentemente, o início da místia de este programa e do trabalho na prática. Então, agora, eu vou arrumar aqui. se vocês têm des questões ou de clarificações à demanda, eu sou disponível, mas eu passo a palavra a Nelson porque eu penso que é importante agora passar à apresentação da plataforma e seus outils. Obrigado. Nelson, a ti. Muito obrigado, o Bravka, pela apresentação. Eu julgo que sim, podemos talvez concentrar a discussão e as perguntas para o final e eu iria passar rapidamente a fazer uma pequena apresentação da plataforma. Deixa-me partilhar aqui o meu ecrã. Juro que já conseguem ver o meu ecrã. Sim? Cátia? Ok. Vamos então falar um pouco sobre a plataforma geoespacial. Meu nome é Nelson Ribeiro, eu sou geógrafo de formação, geografia e planeamento regional, depois fiz mestrado em sistemas de informação geográfica, detenção remota e há alguns anos que trabalho com a divisão da agroinformática, a FAO, CSI e faço parte da equipa da plataforma geoespacial, não tanto na parte técnica do desenvolvimento da plataforma, mas liderando um pequeno grupo que faz análises de dados de apoio à iniciativa e portanto trabalhamos um pouco acima da plataforma, muita da informação que trabalhamos bem na plataforma e muita da informação que produzimos volta também para a plataforma. portanto eu já vou explicar o contexto total deste tipo de atividade e como é que a infraestrutura de dados espaciais se enquadra nisto. A nossa agenda, portanto, um pouco do contexto, o conceito da infraestrutura de dados espaciais, que no fundo é esta plataforma geoespacial da iniciativa, depois passo a descrever a plataforma em si, a arquitetura, como é que está construída, como é que é possível publicar os dados, os formatos e os métodos para a publicação de dados e depois pretendo falar também um pouco sobre os metadados que são um dos blocos mais importantes para a publicação de dados na plataforma e depois passarmos então aos exemplos e a demonstração da plataforma como passei no interface para vermos como funciona e quais são as principais funcionalidades. No fim, eu espero que tenhamos tempo para alguma discussão, algum debate sobre que uso pretendem dar da plataforma, que informação gostariam de ver publicada na plataforma ou que informação é que tiram disponível para partilhar nesta plataforma. Portanto, obviamente, o nosso contexto à agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 1 e 2, fundamentalmente, e a reivindicação da pobreza e fome zero. É claro que o mandato da FAO, neste contexto da agenda 2030, são os nossos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, diria, na FAO. E depois a iniciativa que o Bravo já teve, já explicou como é que funciona, que é fundamentalmente direcionada aos mais vulneráveis e baseada em evidências. Portanto, a ideia é utilizarmos informação em grandes quantidades para suportar as intervenções e os projetos que vão sair da iniciativa. E por isso surge a ideia do enquadramento da plataforma geoespacial. Porque é uma infraestrutura de dados espaciais. Basicamente, eu saltava logo para a parte das aspas, é o conjunto de tecnologias, políticas, estándares, recursos humanos e todas as atividades relacionadas que são necessárias para adquirir, processar, distribuir, usar, manter e preservar os dados espaciais. E, portanto, mais do que uma peça de tecnologia ou uma base de dados, obviamente, temos que começar pelos dados, é o essencial da infraestrutura, mas mais do que isso, é um conjunto de várias coisas, vários componentes, sem qualquer um dos quais não irá funcionar. portanto, temos, obviamente, os dados, a tecnologia, a tecnologia, o software, o hardware, a própria rede, o web, mas também os estándares, existem estándares enormes para partilha de serviços de dados na web, nomeadamente os que utilizamos mais do Open Geo Special Consortium, ou GC, e nós trabalhamos também com plataformas de código aberto e todos os protocolos que existem abertos para que possam as diversas peças tecnológicas funcionar entre si. para isso são precisas também as redes institucionais e aí estamos a falar, já na apresentação da iniciativa se falou, das parcerias, dos acordos institucionais, organizações privadas, as universidades, as instituições do Estado, dos países com que trabalhamos, que criam estas redes institucionais que permitem a existência de uma infraestrutura de dados espaciais. Mais do que a FAO disponibilizar uma base de dados e uma plataforma tecnológica para os utilizadores acederem a esses dados, mais do que isso, o que é proposto é uma verdadeira infraestrutura aberta, onde existe partilha e colaboração das várias entidades parceiras e para isso temos que criar estas redes de parceria que pretendemos que seja o futuro desta plataforma. E no fim as pessoas e as pessoas estamos a falar dos produtores de dados, dos consumidores de dados, dos decisores, dos desenvolvedores e programadores, dos curadores ou as pessoas que administram as bases de dados geográficas. E eu acho que é importante perceber o conceito antes de passarmos a olhar para a plataforma em si, percebemos um pouco o conceito e como são necessários todos estes componentes para termos uma infraestrutura de dados espaciais com sucesso e uma infraestrutura de dados espaciais com sucesso é uma que permite atingir os objetivos para que se propõe, mas também que é durável no tempo. Não há um projeto que nós pretendemos criar hoje e daqui por seis meses descontinuar, mas sim uma plataforma que permitirá não só a FAO disponibilizar todos os seus dados e a tecnologia como um bem público, mas também as próprias organizações, instituições, diversidades, etc., partilharem e usarem a plataforma para disponibilizarem os seus dados no sentido de um objetivo público. E, portanto, a plataforma, obviamente a iniciativa é baseada nos dados, necessita de enormes quantidades geográficas. São dados multissectoriais porque estamos perante um largo espectro de problemas e, como disse a Dubravka, não são só... Cada país tem problemas diferentes. Dentro de um país existem uma multiplicidade de situações e, quando nós estamos a falar de segurança alimentar, da pobreza, existem uma enorme variedade de dados para trabalhar estas áreas, seja nas pescas, na agricultura, no clima, etc., que depois podemos ter nestas bases de dados. Quando falamos de dados confiáveis, e é importante sempre referir que queremos ser uma fonte de verdade e não uma fonte de fake news, como hoje em dia está tanto a mona. E, para isso, é preciso controle de qualidade e verificação e isto é um dos entraves ao fluxo acelerado de dados. Ou seja, nós temos de ter a certeza de que todos os dados são disponibilizados na plataforma. São dados confiáveis e, portanto, tem que haver algum cuidado para investir algum tempo para garantir que isso aconteça. E, fundamentalmente, o que é que os sistemas de informação geográfica em geral permitem? Permitem interoperabilidade de dados com base na localização. Isto quer dizer que uma multiplicidade de dados multissectoriais vindos de diferentes produtores é possível ser analisado e serem integrados com base na localização. A partir do momento em que eu crio uma localização a qualquer tipo de informação, eu posso cruzá-la com outra informação que aparentemente nada tem a ver, mas que partilham uma mesma localização. E aí estamos a falar de... E vou falar mais à frente um pouco, talvez até chegar a esse slide, podemos falar um pouco mais de como é que são os formatos de dados geográficos e de que forma acabamos por ter esta interoperabilidade. E fundamentalmente, tradicionalmente os sistemas de informação geográfica vêm de um contexto mais científico, departamental e mesmo na FAO passou-se isso durante muito tempo e acabamos por ter divisões e organizações cada uma com as suas bases de dados e com estudos científicos com a informação geográfica fantásticos mas que acabam de estar compartimentados e portanto uma das ideias principais da plataforma é quebrar estes cílubos de dados é trazer todos para o mesmo ponto onde se podem integrar e aceder e portanto isto será uma das vantagens da infraestrutura de dados espaciais. Não vou dedicar muito aqui à iniciativa mas a plataforma geospacial foi criada em julho de 2020 plataforma de estrutura de dados abertos de suporte à decisão e intervenções sustentáveis a desenvolvimento intervenções de desenvolvimento agrícola sustentável com base e evidências e quais são os principais objetivos o apoio à decisão o apoio ao desenho das intervenções com base nas análises que permite e numa fase posterior a monitorização e avaliação de resultados as suas características são então e um bocadinho repetindo ou resumindo confiança multissetorial interoperabilidade baseada em estándares e baseadas em metadatos e permite essencialmente a pesquisa a partilha e análise da informação aqui vale a pena parar um bocadinho neste slide parece uma coisa muito confusa mas basicamente temos aqui as fontes de dados e aplicações da FAO o APOR Aquamap Faustat GAES uma série de projetos associados às divisões e que produzem modelos de dados globais com base em detecção remota ou de dados estatísticos e que todos eles são catalogados e federados numa camada de metadados aqui a catalogação e federação que funciona com base em duas plataformas o GeoNetwork e o SICAN o GeoNetwork está em descontinuação porque conseguimos trazer os estándares de informação geográfica para dentro do SICAN mas o que interessa não é o nome da plataforma tecnológica em si mas que existe uma plataforma em que todos os parceiros se podem registrar criar as suas organizações e criar eles próprios este catálogo e os metadados referentes aos dados que pretendem distribuir e existem diversos serviços de dados externos também aqui de outras organizações e instituições que disponibilizam web map services mapas em formatos standards que alimentam a plataforma e depois temos o TariaJS que é basicamente o interface de utilização e os serviços de mapas que funcionam em associação direta com os metadados que servem os mapas para a camada de visualização e finalmente as ferramentas analíticas que estão no interface e aqui na análise de dados onde se encontram a maior parte dos utilizadores que nós podemos chamar os power users os utilizadores mais avançados em sistemas de informação geográfica que podem aceder a toda a plataforma e aos dados que estão na plataforma e no catálogo e fazer análises mais avançadas numa ferramenta desktop que é essencialmente isso que o grupo que eu lidero faz e portanto esta é a arquitetura geral da nossa plataforma e passo a falar um pouco da publicação como é que nós podemos publicar os formatos podem ser formatos tabulares ou formatos geográficos aqui do lado temos exemplos do que é que pode ser publicado podemos publicar estatísticas georreferenciadas no caso temos um código ou um nome que nos faz a georreferenciação de um dado estatístico que pode ser ele qual seja aqui um pequeno exemplo que eu vou mostrar um pouco mais à frente o formato de tabulares e podemos publicar a formatos geográficos o raster ou reatorial no formato raster para as pessoas que não conhecem muito de sistemas de informação geográfica o que temos é uma é uma grelha como uma imagem de uma fotografia temos uma quadrícula mínima e associada a essa quadrícula está um valor de uma determinada variável de um fenómeno qualquer no caso de uma fotografia é a cor apenas no caso de reatorial nós podemos ter linhas polígonos ou áreas e associarmos às linhas polígonos ou áreas o dado estatístico no caso no exemplo aqui por exemplo que está nesta tabela nós temos um nível administrativo mosteiros e associado a esta a este polígono no caso seria um destes polígonos temos um dado estatístico portanto não é uma grelha mas polígonos linhas ou pontos que representam fenómenos diversos aos quais podemos ter informação de uma estatística associada as estruturas de dados podem ser dados que chamamos o flat não sei como traduzir isto em português um formato liso que não fica muito bonito de dizer em que temos uma lista de atributos é o caso desta tabela novamente ou podemos ter um formato multidimensional os chamados cubos em que temos por exemplo o exemplo mais normal é uma série temporal mas podemos ter uma série temporal associada por exemplo à produção de um conjunto de commodities agrícolas distinto portanto isto é um cubo de dados que nós publicamos como um cubo e que pode ser navegado tanto através da série temporal como escolhendo produto a produto agrícola portanto estão disponíveis estas duas possibilidades e ainda conceitos em termos do método de publicação nós podemos publicar podemos fazer através de um método federado estamos a falar de standards no caso do método federado temos um exemplo de uma outra qualquer plataforma geoespacial e temos vários exemplos naquele slide dos dados e das aplicações FAO temos outros sistemas que nos servem serviços de mapas através de APIs e através de web map service web feature service os standards da indústria em termos de disponibilização de mapas na internet e chamamos a isso o serviço federado ou podemos ter um método alimentado e esta tradução também talvez não seja muito feliz porque em inglês chamamos ingestion to ingest portanto a tradução direta será ingerir ingestão ou alimentar e aí é de facto a publicação eu tenho um determinado mapa com uma determinada tabela de atributos associada e eu publico este único fecheiro na plataforma e no caso pode ser portanto nos dois casos poderá ser estático manual quando eu faço a minha análise vou ao SICAN crio os metadados publico o fecheiro do mapa no nosso servidor do GeoServer e acaba por aparecer na plataforma geoespacial é um método manual estático aquela informação fica estática e será e será atualizada quando eu voltar a produzir esse mapa ou o fluxo automação no caso de dados aos dados de detecção remota são sempre atualizados em tempo real nós temos um fluxo de automação processos que correm todos os dias uma vez por semana e que atualizam a informação daquelas bases de dados por exemplo da Faustat ou de processos de detecção remota e que são automatizados e publicados na plataforma com uma regularidade diária semanal mensal até perto dos projetos passamos aos metadados e porquê os metadados o que é que são os metadados os metadados da forma mais simples na definição mais simples são um conjunto de dados que descrevem e informa-se os outros dados existem diversos estándares e para a informação geográfica existe o estándar ISO 1919-115 que é o mais comum e do qual nós usamos um subconjunto os metadados indicam qual é a informação correta para a caracterização dos dados facilita a organização e gestão dessa informação permitem permitem a utilização eficiente dos dados no sentido em que quando as pessoas precisam de utilizar os dados chegam a qualquer repositório ou qualquer infraestrutura de dados espaciais e têm que saber o que são as suas características essenciais para poderem utilizar os dados nas suas análises se nós publicarmos apenas um mapa bonito e que não tem informação suficiente os utilizadores finais não vão tirar proveito dessa informação e acaba por ser relativamente inútil quer dizer só ser um mapa bonito mas não ter uma grande utilidade para as pessoas que podem tirar todo o potencial que essa informação disponibiliza igualmente facilitam descoberta recuperação e reutilização enquanto temos catálogos precisamos fazer buscas precisamos reutilizar dados quando estamos a falar de milhares centenas de milhares milhões de níveis de layers de informação se não existirem metadados torna-se incomportável em muito pouco tempo e finalmente permitem determinar a utilidade dos dados num determinado dispositório um pouco sobre os metadados de informação geográfica identificação a extensão onde é que são os dados ao nível da área que cobrem estes dados a qualidade dos dados o esquema temporal e espacial dos dados quando é que foram criados representam que intervalo de tempo qual é a referência especial que utilizam qual é a informação de distribuição em que formatos estão acessíveis toda esta informação é essencial para um utilizador final poder trabalhar cortados e este standard aplica-se à catalogação descrição e aplica-se pode ser aplicável no extremo até ao próprio atributo de um determinado elemento ou seja eu posso criar metadados até ao nível da tabela de atributos e à propriedades de um elemento individual que está no mapa o mais usual é um dataset chamamos os dados um fecheiro associado a um fecheiro termos metadados mas existem fecheiros que são séries dados que são séries de dados séries temporais ou outros e portanto existem metadados standards metadados aplicados objetivamente a esse tipo de séries de dados e depois podemos ir até aos elementos individuais no mapa posso dar um exemplo que é bastante típico numa carta administrativa numa dada altura decidiu-se subdividir um distrito ou um concelho em dois ou três isso foi em 2017 a única coisa que mudou naquele mapa foi aquele determinado distrito e portanto é possível criar um descendente daquele registro de metadados que diz respeito apenas àquele distrito àquela ficha àquele polígono individual nem sempre é fácil gerir isto quando temos muitos dados torna-se bastante complexo mas quanto mais detalhados os metadados mais fácil é partilhar a informação mais fácil é aceder à informação e mais fácil é o utilizador final conseguir saber se a informação serve ou não serve ao propósito que pretende utilizar e utilizar nas suas análises e o que é que define de uma forma geral o standard define os dados obrigatórios condicionais o mínimo de dados necessários para todas as aplicações de metadados e elementos opcionais para a descrição de dados gráficos a coisa pode-se tornar mesmo bastante complexa em termos de de metadados nós tentamos simplificar para ser o mais prático e ágil possível porque percebemos que muitas organizações e mesmo nós por vezes temos dificuldade em ter recursos em toda o life cycle ou como é que posso dizer em português o ciclo de vida era fácil o ciclo de vida dos dados desde a produção à documentação à atualização e voltar a publicar tudo isto envolve muita gente e muito esforço e tentamos ter o mínimo subseto de metadados que nos permitem ter a informação bem catalogada fácil de encontrar e fácil de utilizar agora passava a um breve exemplo a alguns breves exemplos do que fazemos em termos de análise geospacial na minha equipa não é diretamente na plataforma mas utilizando muita da informação que está na plataforma as tipologias agrícolas neste caso estamos a cruzar o potencial produtivo agrícola de uma determinada região com informação de inquéritos socioeconómicos e portanto qualificando a região em termos de pobreza e em termos de influência alimentar isto permite criar tipos de territórios para os quais temos a iniciativa tem projetos e intervenções típicas para cada tipologia de território portanto numa área onde há um potencial agrícola muito grande e uma pobreza extrema existe um tipo de abordagem de intervenções um tipo de parcerias do que em áreas onde os agricultores estão a produzir no máximo a sua capacidade e a agricultura já está bem desenvolvida portanto isso parte de uma classificação do espaço do espaço regional bastante detalhada com base em modelos temos também estudos de localização no caso de armazenamento de armazéns para colheitas onde é que nós iríamos quais seriam as melhores localizações para fazer o armazenamento de colheitas também da mesma forma para a indústria de laticínios e matadores quais seriam as melhores áreas aqui no mapa a vermelho seriam as áreas negativas a ver de seriam as áreas como potencial para isto implica analisar uma série de níveis de informação e criar índices que nos permitem depois afirmar com um certo canal de certeza com base em evidências os tais dados massivos que se quisermos criar uma indústria de processamento de leite a melhor localização será num ponto determinado e também no fim depois deste mapa que tem um índice produzimos localizações finais com base em áreas que estão dentro de um raio de distância de uma agência bancária que tem cobertura de rede celular móvel banda larga permitem tipos de aplicações em smartphones e por aí diante finalmente a aquacultura de água doce também fizemos um projeto para a Nigéria e estamos a terminar um processo um projeto de análise de adequação para a aquacultura offshore no qual o piloto é para Cabo Verde o projeto piloto e eu agora passaria a fazer uma breve apresentação da plataforma conseguem ver o meu ecrã certo? Sim conseguimos temos então a nossa plataforma abrimos o primeiro interface que abre aqui tem o endereço data.apps.fal.org o interface que abre é bastante intuitivo nós podemos manipular logo o aspecto do mapa em 3D ou diferente visualização podemos também escolher uma melhor performance ou uma melhor qualidade do mapa isto tem a ver com a velocidade que temos disponível em termos de acesso à rede em alguns países ou em algumas regiões será melhor optar por uma qualidade mais fraca e uma performance mais elevada e aqui temos algumas das funcionalidades que já vamos passar a ver quando eu começar a adicionar alguma informação aqui na exploração dos dados temos então dados associados aqui muitos dos dados associados a divisões da FAO mas não só segurança alimentar crops and vegetation aquária dados de comércio e produção land água clima pescas pescas ainda estamos a trabalhar e eu queria chamar a vossa atenção para uma questão que é muitos dos dados que aqui estão são dados de modelos globais isto é nos casos dos pequenos países insulares em desenvolvimento muita desta informação ou não está disponível ou não acrescenta muito porque são territórios tão pequenos que o nível a escala de detalhe da informação não ajuda muito nas análises e neste momento estamos estamos com algumas a criar algumas parcerias uma delas com a Universidade de Saltanta para disponibilização de informação com um nível de resolução muito muito mais elevado alta resolução para os países insulares mas temos aqui bastante informação sociodemográfica em coronavírus informação de detecção remota aqui os países fronteiras bem como algumas ferramentas e para começar aqui uma pequena demonstração podemos passar a ver por exemplo a precipitação o histórico de precipitação e vamos podemos ir passear aqui um bocadinho em cabo verde para começar o que é que nós temos aqui? quer dizer aparentemente não tem muita informação mas ao clicarmos no mapa temos a informação quase tempo real neste caso é de fevereiro de 2002 e esta escala também está feita para variações de 600 milímetros até zero portanto em termos visuais pode parecer que não tem muita informação mas temos aqui bastante informação de precipitação e isto temos uma série temporal disponível desde 1989 até 2022 esta série temporal podemos vê-la na barra de tempo como vai mudando ao longo do tempo ou podemos escolher uma altura exata e no caso por exemplo posso escolher aqui 2019 quero ver a precipitação temos então para outubro de 2019 setembro de 2019 temos os dados de precipitação e podemos começar a criar análises então em termos da precipitação por exemplo eu posso querer ver o desvio sobre a média e para isso eu preciso criar uma área e temos então um gráfico que nos permite navegar nos dados de precipitação e nos desvios de precipitação da média de toda a série temporal para aquela determinada área que eu assinalei aqui na ilha de Santiago vai demorar vai demorar um bocadinho porque quando estamos a fazer isto estamos a enviar uma query ao sistema e que está a processar toda a informação para nos devolver o tipo de informação temos aqui a média de longo termo e temos aqui o ano de 2021 e podemos ver que existe realmente uma precipitação bastante abaixo da média nos meses de setembro e outubro imagino serão meses importantes em termos de crescimento das plantas e outra funcionalidade também interessante aqui é que nós podemos dividir o nosso ecrã o nosso mapa e fazer uma comparação entre por exemplo o ano de 2021 e 2021 e podemos ir para o mês de setembro à esquerda e neste lado temos o ano de 2021 e podemos ver a diferença da precipitação de um ano para o outro isto é algumas das funcionalidades que temos no caso dividir o ecrã e comparar dados séries de dados em anos diferentes e a produção de gráficos os nossos gráficos que produzimos podem ser baixados seja uma uma imagem vectorial que pode depois ser utilizada em qualquer software de gráficos para alterar o aspecto seja um CSV o CSV um fechário separado por vírgulas que a maior parte de vocês devem saber é um fechário aberto de formato de exportação para tabelas de dados seja para bases de dados seja para folhas tal portanto pode ser usado no Excel e trabalhado para outros outros objetivos igualmente se eu clicar no mapa posso ter naquele determinado ponto posso criar um download da tabela associada àquele ponto portanto vou ter os valores para aquele período para aquele mês num ponto específico do mapa que eu seleciono e outras funcionalidades que podemos ter aqui por exemplo eu posso copiar este endereço e enviar alguém que recebendo o endereço colocar ali se tudo funcionar bem vai conseguir abrir exatamente o mapa que eu estava a visualizar incluindo os gráficos e a análise que eu desenvolvi e portanto é extremamente fácil partilhar as análises que fazemos bem como imprimir aqui também pode demorar um bocadinho mas por acaso eu aqui posso selecionar vamos aqui para o para o que tem por defeito eu posso selecionar imprimir um dos templates e então exportar para um pdf ou imprimir diretamente para um impressor ou exportar para um pdf e utilizar noutros softwares está um bocadinho mais de aqui mas se tudo correr bem vai Nelson diga posso fazer uma pergunta só uma é que pronto como usou o exemplo de Cabo Verde pela viometria normalmente as ilhas têm as chuvas variam um bocadinho as do sul tendencialmente podem por vezes chover mais como o mapa só mostra nesse momento as do sul essencialmente talvez no norte tínhamos uma diferença ou é só a área que você selecionou que nesse caso estamos a falar de Santiago foi só um exemplo não tenho não tenho conhecimento específico assim tão bom da geografia de Cabo Verde passei passei um verão em Cabo Verde quando era criança não era só para saber se quando fazemos aparecem podem aparecer todas e é portanto temos a cura neste caso neste caso a análise é feita definindo uma área eu posso fazer ou um determinado ponto ou uma área eu posso também importar se calhar posso mostrar aqui também porque é bastante interessante eu aqui em My Data eu posso adicionar dados locais e utilizando qualquer um destes formatos eu posso importar uma área que eu já produzi num outro qualquer software de sistema de informação geográfica ou que pode ser mesmo uma ilha uma ilha inteira de Cabo Verde e fazer a minha análise para uma ilha uma das ilhas portanto o que ele permite no interface é eu criar aqui a área que pretende fazer a análise mas eu posso também quando eu clico aqui faço a análise aqui quando eu importar uma determinada ilha num formato num daqueles formatos standards para o My Data eu vou eu vou conseguir ter aqui nesta nesta lista drop down e escolher exatamente a área que eu pretendo pode ser uma área de um determinado projeto que existe no país pode ser uma ilha pode ser um distrito pode ser qualquer qualquer polígono que eu tenha definido um software de si standard eu não sei se aqui chegamos a ver alguma coisa do imprimir mas eu conto que eu perdi timbre que imprimimos mesmo deixa-me ver aqui outro exemplo e talvez aqui é interessante ver por exemplo claro em termos de precipitação na Guiné-Bissau e daí esta escala refletir isso mesmo se eu tivesse os dados só para cabo verde a visualização seria muito mais interessante como são dados globais eu tenho desde os tais 600 milímetros até as precipitações mais baixas como o caso das ilhas algumas ilhas quase sem precipitação neste período aqui podemos podemos ver aqui também um pouco um exemplo para o Souto Mér e eu vou manter aqui um exemplo do clima que é bastante interessante na produtividade temos aqui igual para transpiração produção net primary production e aí e aí E vamos remover aqui. Não sei por que não está a aparecer. Estou aqui com um pouco de dificuldade em ver esta informação. Vou remover tudo e voltar aqui. Não sei por que não está a aparecer. Está um pouco lento. Peço desculpa que isto nem sempre funciona como queremos. Há uma mão levantada dos colegas da Direção Geral da Agricultura. Sim, sim, por favor, mas aproveita que isto está mais lentinho. Podem falar. Diga. Podem falar. Não se consegue ouvir. Não estamos a ouvir. Sim, os colegas da Direção Geral da Agricultura estão com problema de som. Entretanto, já começou aqui a aparecer alguma coisa. E neste caso, o que é que nós temos? Produção líquida primária. São os dados do Vapor. Não sei se conhece o projeto. Portanto, e aqui podemos ver a comparação de um ano para o outro na mesma data. E estamos a falar também de dados praticamente em tempo real. São dados do mês de Fevereiro. E, portanto, nós podemos comparar em termos de produção uma determinada área, até porque são dados com uma resolução bastante elevada, que já fazem algum sentido no caso das ilhas, territórias pequenas, territórias pequenas, territórias. E também da mesma forma nós podemos criar análises em termos... Vamos experimentar uma outra análise em termos de série temporal. E vamos criar uma nova área. Vamos colocar a área... Vamos colocar a área. Vamos colocar a área. A área 2. e temos então a nossa série temporal desde 2009 digamos que eu não estou interessado em 2009 eu quero comparar 2000 o ano passado com este ano e portanto tenho aqui uma comparação, um gráfico que me permite comparar em termos de produtividade primária da vegetação um ano com o outro e eu não sou especialista em agronomia, mas eu diria que aqui está bastante baixo em relação ao período anterior de 2020 e da mesma forma eu posso exportar o gráfico como uma imagem vetorial trabalhá-lo no outro software gráficos ou posso fazer o download do do fecheiro CSV Nelson, temos umas questões no chat relativamente à forma como só é alimentado o sistema e também a utilização da plataforma para o setor da PES eu talvez fechasse aqui com mais uma uma pequena algumas funcionalidades e passámos então ao debate e discutíamos as questões que viessem o que é que eu posso mais ter aqui temos outras coisas também interessantes e eu vi que ainda continuando em torno da questão do clima eu tenho esta ferramenta eu cliquei no mapa aqui temos a nossa localização e tenho então dados históricos da série temporal de 61 a 90 e temos também os dados vapor que podemos aqui temos a precipitação a evapotranspiração mas podemos ter muitos mais dados climáticos e muita informação em quase tempo real associada àquela determinada localização e temos informação do clima temos informação relativa determinada colheita cultivo perdão informação do solo e informação do water balance do balanço hídrico do solo esta informação pode ser por mês ou por décade de cada 10 dias portanto existe aqui uma série de séries temporais dados de detecção remota igualmente podemos baixar como uma tabela trabalhar estes dados portanto toda esta informação está integrada através do interface da aplicação da plataforma bem como muita outra informação densidade de animais informação comercial informação socioeconómica e demográfica aqui só com um pequeno exemplo do que é que nós fazemos e publicamos para os países hand in hand temos por exemplo as tipologias ou as localizações aqui teríamos um mapa que nos dá localização ótima para armazenamento de arroz portanto está obviamente associado às áreas onde se produz mais arroz mas não só leve em linha de conta também e aqui se formos navegar nos metadados podemos ver que existe uma descrição o que são os dados como é que foram obtidos ou seja o modelo como é que foi feito e quais os dados que estão por trás desta informação produção a população de densidade populacional acessibilidade às maiores cidades acessibilidade às maiores cidades dos países circundantes e também dados de pobreza para estudos de localização de uma determinada infraestrutura da cadeia de valor no caso do arroz temos o contato dos metadados o contato da pessoa que produziu na nossa equipa que produziu esta informação e podemos mesmo navegar para os metadados e fazer download fazer download dos dados aqui temos os dados no formato TIF para download portanto toda esta informação está associada a um fecheiro geográfico e como tal acessível como um bem público a qualquer utilizador na internet e aqui estamos mesmo a falar de qualquer utilizador na internet não sendo a FAO ou sequer das instituições parceiras que possam aceder este tipo de informação e temos todos os países todos os países da iniciativa por exemplo aqui também a tipologia para o Burkina Faso um pouco de lente vamos aqui a nossa legenda crítico com oportunidades moderadas média prioridade alta prioridade esta localização e basicamente era o que eu tinha para apresentar não sei se podemos passar pelo chat estamos a ouvir estou a ver aqui tudo um bocadinho parado estamos a ouvir está ótimo não estou a ver nada a acontecer aqui no meu ecrã parece tudo um bocadinho parado não sei se podemos passar pelo chat ou se querem tomar a palavra e colocar algumas questões o que nós gostávamos também de ter da parte das instituições que estão a participar na sessão era um pouco do vosso do vosso da vossa sensibilidade do vosso do vosso input quais é que seriam quais é que seriam os dados que gostariam de ver na plataforma os dados que têm para publicar na plataforma um pouco dos objetivos que gostariam de ter para trabalhar na plataforma e portanto eu julgo que esta conversa teria que ser um pouco mais alargada no tempo claro que não podemos todos talvez intervir e sair aqui com uma ideia exata de que tipo de utilização se pretende dar porque dependendo do tipo de dados que trabalham do tipo de dados que gostavam de aceder e do tipo de dados que gostavam de partilhar e dos programas em que estão envolvidos haverá formações específicas a fazer para cada caso a formação normalmente que se segue a formação principal é como publicar dados tabulares isto porquê? e já agora eu parei um bocadinho cedo demais porque eu queria fazer uma pequena demonstração de como se pode como é extremamente fácil publicar dados eu tenho aqui consegue ver a minha máquina ainda? não consegue? Cátia? sim consigo eu tenho aqui um pequeno fecheiro que eu fiz só de demonstração que é um fecheiro CSV do Excel e que eu simplesmente arrasto do meu do meu explorador de fecheiros do Windows para a janela da aplicação e posso ver aqui que os dados que eu acabei de arrastar tenho aqui a variável 1 e a variável 2 são variáveis aleatórias que estão associadas a uma base de dados administrativos isto é para fazermos as tipologias agrícolas normalmente utilizamos os dados dos países dados administrativos e esses dados administrativos têm um geocódigo um código estatístico do Instituto Nacional de Estatística por exemplo pode ser outro ou o nome a designação de cada uma das regiões isso permite-nos que qualquer que seja a tabela que tenha aquele código ou o nome escrito exatamente da mesma forma eu possa publicar de uma forma extremamente rápida e fácil neste caso eu fiz drag and drop o que acontece é que isto fica como my data o my data e aqui está a tabela esta tabela o my data são dados que estão a ser utilizados na minha no meu interface ou seja se eu fizer eu posso imprimir à mesma mas se eu fizer share copiar este link e enviar a alguém essa pessoa não vai conseguir ver a cartografia que eu acabei de fazer com aquelas variáveis que eu acabei de enviar para o interface da aplicação sim no entanto através do CCAM nós podemos publicar os censos inteiros do INEP Cabo Verde com os dados administrativos publicados lá portanto é necessário normalmente começar por publicar os dados administrativos no formato oficial de cada país e a partir daí qualquer que seja a estatística agrícola pesca socioeconómico demográfico qualquer que seja as estatísticas que o país tem consegue de uma forma extremamente rápida e fácil colocar disponibilizar na plataforma para qualquer utilizador no país no mundo inteiro na FAO navegar nos mapas questionar a informação e exportar os dados fazer download dos dados por uma tabela ou fazer download dos dados em formato só espacial e com isto finalmente então fechava a parte da aplicação para passarmos às dúvidas e questões e desculpe interromper mas veio um pouco a propósito das questões que já estavam a ser a ser colocadas e eu agora se calhar passava a palavra à Cátia que talvez pudesse moderar um pouco aqui a sessão e ver quem são os colegas que gostavam de tomar a palavra e eu gostava mesmo de tirar notas ok está bem obrigada sim pode ser nós temos a funcionalidade de levantar a mão no Zoom portanto onde estão as reações a carinha contente podem fazê-lo ou também podem abrir o micro e intervir de momento nós temos portanto três intervenções no chat acho que uma parte você já já respondeu mas temos a engenheira Luísa Moraes da DGASP a direção geral da agricultura silvicultura e pecuária que perguntou como é que é alimentado o sistema se são os países que enviam as informações ok eu se calhar vou uma a uma e alimentar o sistema como eu pude mostrar na apresentação pode ser feito de diversas formas eu vou andar aqui um bocadinho de atrás só para ilustrar o que eu estou a dizer podemos ter os formatos tabulares podemos ter e os formatos geográficos e podemos ter diversas estruturas diferentes em termos de método o mais normal o mais usual será o método alimentado a publicação de uma tabela ou de um mapa e é estático ou seja uma determinada organização instituição DGASP quer publicar as suas estatísticas associadas às áreas administrativas ou um mapa raster qualquer que seja a informação classificação do uso do solo etc que queiram disponibilizar e publica uma única vez tem que tem que enviar o fecheiro geográfico os metadados que descrevem o fecheiro geográfico e depois nós damos o suporte no caso de ser uma uma publicação única uma vez na vida talvez gostassem que nós dessemos o suporte e fizéssemos essa essa publicação se estivemos a falar de várias uma equipa de pessoas que têm diversos níveis de informação e dados para publicar eu julgo que o passo seguinte será então darmos uma pequena formação ou duas pequenas formações em como publicar os dados como produzir os metadados e então da nossa parte fica só a validação em termos de qualidade verificação que é necessária e suporte à vossa à vossa publicação mas o que o mais interessante é que sejam o mais independentes possíveis na utilização da plataforma não só como utilizadores finais como produtores de dados mas lá está temos que ir vendo caso a caso porque há organizações que não têm recursos e equipas que lhes permitam fazer e que pretendem disponibilizar pouca informação pode não fazer sentido investirem tempo nisso e haverá outras organizações obviamente que pretendem que consigam porque efetivamente o que temos aqui é um bem público que a FAO está disponibilizar aos estados parceiros aos estados e às organizações parceiras da iniciativa mas não só e eu julgo que o que é importante nestas primeiras sessões é percebermos que realmente é uma infraestrutura extremamente válida e com um conjunto de funcionalidades muito útil para pessoas técnicas e até um certo nível de não técnicos também para navegar informação partilhar informação e no fundo dar suporte aos processos de decisão e reconhecendo esse valor eu julgo que há todo o interesse em que as instituições formem as suas equipas para serem independentes na produção e no carregamento da plataforma obviamente sempre com a nossa assistência mas chega a um ponto em que sendo já umas dezenas de países e dentro de cada país uma série de instituições nós nos na sede também não vamos ter recursos para dar vazão a todos os pedidos de publicação portanto é essencial que se avance no sentido de formar as equipas locais para publicar e daí seria importante e nós vamos disponibilizar um pequeno inquérito depois para percebermos que informação que quantidade de utilizadores que quantidade de informação que tipo de informação gostavam ou pretendiam partilhar para para customizarmos não existe uma palavra portuguesa para customizar é mesmo customizar as formações para dar a possibilidade às instituições de o fazerem por elas próprias com um pouco de apoio Obrigado vou ouvir a palavra Está bem Obrigada Nelson Temos uma pergunta do senhor doutor Emílio Sanches da Direção Nacional de Pescas e Aquacultura que gostaria de saber em que medida a plataforma pode ser utilizada no setor das pescas como por exemplo atenuar um pouco o problema da pesca e a NEN efetivamente nós não tivemos uma demonstração agora da sua utilização no setor das pescas e portanto essa é uma das questões já agora vou falar há uma questão do doutor Aristómanes peço que o professor referiu bem o nome ele também está com dificuldades de conexão mas pergunta sobre os dados da agromateriologia os dados que foram utilizados no caso de São Tomé porque as estações estão desativadas portanto é para saber como é que a FAO conseguiu esses dados climatológicos de São Tomé e também uma pergunta do Peterson Fernandes mas posso passá-la depois se quiser ir respondendo as duas primeiras assim nós temos com com a pescas e aquacultura estamos estamos um pouco numa fase inicial do processo de 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 federação dos dados que eles têm na divisão eles têm as suas plataformas próprias portanto o servidor de mapas e o servidor e a plataforma de metadados e têm bastante informação os habitats as espécies as capturas por áreas toda essa informação já está produzida e disponível na divisão na divisão de pescas e aquacultura e nós estamos neste momento a começar a fazer a ligação com a nossa plataforma portanto eu não quis fazer nenhuma demonstração com esses dados porque eu sei de experiência própria porque fiz este pequeno piloto que acabo de ver que muita da informação eu tive que ir buscar diretamente à nossa plataforma de metadados porque através da plataforma de metadados nós conseguimos aceder ao servidor de mapa de mapas da divisão da aquacultura de pescas e aquacultura mas esta informação terá que num curto prazo estar disponível também na plataforma porque estamos agora a começar com os países insulares em desenvolvimento em São Tomé Cabo Verde mas também no Pacífico e a questão das pescas e aquacultura e da economia azul é central para todos e por isso neste momento vamos fazer um esforço para nos próximos meses num curto prazo termos toda a informação que também está na divisão de pescas e aquacultura disponível na plataforma isto também para dizer que se em Cabo Verde tiverem dados para partilhar nomeadamente dados de captura de esforço de frota e pretendem disponibilizar também podemos ajudar nesse aspecto e eu julgo que seria todo interessante fazermos um pouco como eu já estou a fazer para a adequação da aquacultura no arquipelo de Cabo Verde este estudo da adequação seria todo interessante nós fazermos de Cabo Verde um pouco o piloto do que podemos depois levar para os outros países insulares em desenvolvimento nomeadamente também estamos a tentar desenvolver qualquer coisa semelhante ao que seriam as tipologias agrícolas mas para a economia azul temos conversas com pessoas de várias áreas para tentar criar uma coisa semelhante que não é fácil é fácil relativamente fácil nós dizemos ok estas áreas são adequadas à prática deste tipo de aquacultura isso é relativamente simples agora ligar depois com outra informação que tenha a ver com não só com a competição pelo espaço de outras atividades como a pesca artesanal ou o turismo mas como também com dados socioeconómicos das comunidades costeiras ou pescatórias que possam ter interesse para orientar as intervenções e portanto se houver dados em Cabo Verde que gostassem e que pudessem contribuir já para a plataforma podemos marcar uma reunião discutir o assunto eventualmente fazer a tal formação e começar a trabalhar nesse sentido neste momento os dados que estão na plataforma geoespacial são em termos de pescas ainda são muito limitados temos isso sabido e estamos a trabalhar para melhorar os dados da agroenterologia posso desculpa não desculpa era só para completar o nosso hand in hand é exatamente para isso nós já estamos a trabalhar com os colegas com as informações de capturas de pesca infraestruturas é o que nós vamos fazer e portanto certamente daremos continuidade depois com os colegas da TNPA mas havia uma parte relacionada com a pesca não regulamentada e ligar não regulamentada para ver se é possível com a plataforma atenuar esse problema não sei se eu não não tenho conhecimento de como isso possa ser feito se existem sistemas de monitorização que possam disponibilizar informação em tempo real à plataforma teoricamente é possível disponibilizar informação no interface a um grupo alargado de utilizadores que não só as pessoas estão ligadas aos sistemas de monitorização ou seja no interface de mapa na internet criar hotspots ou mesmo monitorização de embarcações que possam ser visualizadas em tempo real ou quase real para se que se perceba onde é que são essas áreas para desencadear ações de fiscalização ou monitorização mais incisivas digamos assim é possível teoricamente é possível neste momento não temos nada assim semelhante em funcionamento mas pronto existem os tais protocolos e estándares de comunicação na web para dados geográficos e portanto se já existem sistemas de monitorização se já existem recolha de informação e eu posso por exemplo há algumas coisas que podem ser muito facilmente idealizadas no caso dos voluntários que fazem monitorização de pescadores da pesca artesanal que fazem monitorização dessas atividades que utilizem smartphones é possível desenvolver aplicações que enviam informação em tempo real para uma base de dados e as localizações desses tipos de atividades ser monitorizada através de uma área na plataforma geoespacial isto tudo é perfeitamente possível não existe nada ainda desenvolvido mas eu julgo que seria uma área extremamente interessante para desenvolver e já agora em relação aos dados agrometeologia existem sistemas de detecção remota que fazem que calculam os dados da agrometeologia e portanto através de imagens de satélites e sensores é possível o que acontece é nas zonas em que as estações funcionam esses dados são calibrados com os dados das estações também e portanto objetivamente serão mais precisos porque através da interpolação um dado de uma determinada estação cruzado com os dados da tal grid do raster que vem dos satélites nós podemos corrigir um pouco o rigor dos dados que vem dos dados satélites com dados recolhidos em estações mas mesmo se as estações funcionarem os dados de imagens de satélite que fazem uma cobertura global permanente tem uma série de dados que desde que começaram esses satélites em órbita até em tempo real hoje em dia e os nossos sistemas têm como estava a mostrar também no slide são dados federados nós temos sistemas que leem as imagens de satélite que saem em tempo real e alimentam com as estatísticas os sistemas na Google Cloud Platform Big Query e o nosso sistema recebe informação em tempo real da precipitação temperatura etc portanto os dados estão permanente a ser atualizados e tem uma série temporal muito longa embora de facto nas áreas em que as estações que há muitas estações e que há estações a funcionar a precisão dos dados será mais elevada E devolvo-lhe a palavra Cátia que tinha mais uma questão Sim exato Há mais uma questão do engenheiro Peterson Fernandes relativamente à confiabilidade dos dados se todos poderão carregar os dados na plataforma portanto tinha dito que com devido a formação e treino por essa possível mas como será feita a triagem das informações e ou avaliação da sua legitimidade e também aproveito para dizer aos colegas que estão neste Zoom que podem colocar as questões diretamente se quiserem Obrigada mas também podem escrever Muito obrigado Peterson de facto é um ponto de discussão permanente ainda aqui há duas ou três semanas tivemos um encontro anual da plataforma com os vários parceiros principalmente os grandes parceiros internos das várias divisões da FAO e neste momento não é muito linear ou muito bem definida essa análise e daí haver alguma alguma algum tempo necessário para a publicação dos dados eu julgo que há que envolver e essa a ideia neste momento é envolver as várias divisões portanto se estiver a partilhar dados de colheitas teremos que ter a divisão correspondente se estiver a partilhar dados de pescas terá que estar envolvida a divisão portanto os especialistas de cada divisão têm que participar neste processo de análise e validação e verificação da qualidade dos dados neste momento tem sido casa a casa e portanto nos dados que vêm de cada uma das divisões os pontos focais dessas divisões são os responsáveis para garantir a confiabilidade nos dados os dados que vêm dos países normalmente os pontos focais dos projetos na sede têm sido as pessoas que fazem alguma validação mas eu acredito que à medida que a coisa vai crescendo se torna ainda mais complexo e portanto sugestões são bem-vindas neste momento as pessoas responsáveis por dar suporte à publicação de cada uma das instituições são as pessoas responsáveis também por essa validação e eu sou um exemplo de alguém que tem estado envolvido nesse processo de futuro e com o número de instituições que contribuem aumentando irá tornar-se com certeza mais complicado e a ideia é envolver mais envolver mais as divisões técnicas da fábrica nesse processo Obrigado Ok Temos uma mão levantada do Dr. Samuel Júnior pode-se colocar diretamente a sua questão Boa tarde meu nome é Samuel Júnior sou especialista na área da economia marítima da logística e transporte já trabalhei com entidades públicas ligadas ao setor entretanto eu estive atentamente primeiramente agradecer a boa apresentação que o Nelson fez nós precisamos em Cabo Verde cada vez mais de informação e de dados que sejam métricas para o gestor e que seja uma ferramenta essencial na tomada de decisão quando se faz algum planeamento estratégico entretanto eu estive aqui atentamente a assistir a apresentação eu até reparei que tinha uma área ali de transporte quando se está a falar também da FAO falam-se muito de pesca aquacultura e economia azul e não se digamos elenca outros aspectos da economia azul agora estava aqui a pensar por exemplo na construção e manutenção e preparação naval transportes maríticos portos logística transbordo bâncre entre outras atividades da economia marítima eu estava a pensar se efetivamente não seria uma mais-valia também agregar outras atividades da economia azul a biotecnologia azul etc etc percebe e também qual é a entidade aqui em Cabo Verde seria responsável pela absorção gestão e manuseamento destes dados porque normalmente aqui em Cabo Verde centraliza-se tudo no Instituto Nacional de Estatísticas mas estes dados são fornecidos pelas entidades do setor por exemplo na economia marítima é enviado pela ENAPOR o EMP a Direção Nacional das Pescas mas depois é tudo centralizado no Instituto Nacional da Estatística e depois é difícil consulta e manuseamento destes dados quando estamos a trabalhar um determinado projeto obrigado boa tarde Obrigado Samuel obrigado pelo Gil e obrigado pela sua intervenção de facto a FAO é Food and Agriculture Organization o foco será obviamente mais na alimentação na agricultura e daí o foco nas pescas e na aquacultura na economia azul mas a plataforma é uma plataforma aberta e portanto não existe qualquer impedimento para que outras organizações em projetos que são paralelos porque se vamos falar da economia azul vamos falar obviamente dos outros setores que não só os setores da produção da aquacultura e captura mas de outros de outros setores e por acaso aqui não sei se consegue ver no meu ecrã existe aqui alguma informação por exemplo de exportação e importação que está associada a portos e portanto tem a ver com a logística ainda ligada obviamente aos produtos agrícolas mas já tem uma componente que se pode dizer que não é exatamente a agricultura ou a pesca porque tem mais a ver com a logística e com os portos do que outra coisa como existe aqui alguma informação de preços de valores índices associados mais à economia diretamente do que propriamente ao produto em si ao produto agrícola ou ao peixe etc. mas sim não é uma plataforma fechada e estamos abertos a sugestões e instituições queiram participar fora do âmbito do mandato de FAO mas eu julgo que tendo sempre algum paralelismo em relação aos projetos e às intervenções portanto eu também sou apenas um analista SIG não posso se calhar falar em nome da instituição ou da iniciativa ou até da plataforma mas é um bem público e é uma plataforma aberta portanto em termos teóricos e claro as estruturas de dados e os arranjos institucionais dentro dos países são de todo relevantes do ponto de vista da FAO e da disponibilização de dados a um nível mais amplo portanto é interessante saber de que forma os dados são partilhados dentro do país e de que forma poderão poderá essa partilha melhorar porque de facto os dados servem um propósito e se não são partilhados e se não colaboramos com base nesses dados o propósito para os quais eles são produzidos acaba por não ser atingido muito obrigado por se intervençar não sei se há mais questões Cátia no chat nós não temos mais questões Nelson não sei se os colegas que estão em linha gostariam de colocar alguma pergunta caso não existam questões talvez ver os próximos passos não é portanto nível de cabo verde nós temos um hand in hand na área de economia azul vamos estar a avançar agora e percebi que haverão a possibilidade de formações mais específicas não é para os setores portanto vamos estar a partilhar pois houve uma solicitação de partilha das apresentações e também da gravação deste encontro com os participantes mas eu não sei temos em linha o colega Lionel de fausse entre maipres que não sei se inscrever intervir Lionel você está em linha então não sei se você quer fazer uma intervenção antes que eu não sei eu não sei em português mas eu vou agradecer Nelson e para a oportunidade e esse processo que começou e que vai se continuar. Eu vi que vários colegas de São Tomé eram presentes hoje. Eu não tive que, malheureusement, tomar a formação no primeiro porque eu estava em uma outra atividade. Mas eu acho que vamos engager um processo. E há muitas coisas para fazer no domínio da pêche, se eu bem comprevimento, porque eu comprevimento um pouco o português, é a demanda, do Cabo Verde e de São Tomé. Como eu lhe soulignai, Nelson, o FOO é um programa, já, é o mais grande programa e o mais o mais ancien no domínio da pêche com a Norvêche, o programa Fridge of Nansen. Há muitas informações que foram collectadas no domínio da cenografia sobre as informações sobre as ressources, mas também sobre o ambiente marinho. E eu penso que il faut explorar a possibilidade de valorizar esses dados na plate-forma mão na mão, porque as informações que você apresentou sobre as aspectos climatológicos, etc., ambiental, produção primária, e a equivalência no domínio do marinho através das campagnes que foram feitas por este programa do Nansen. E eu acho que seria muito legal de poder os integrar na esta plataforma geospatia. o que eu queria precisar é agradecer a toda a equipe Helene e todos os colegas do CSI por esta oportunidade. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. e sim, esse projeto talvez fosse útil agendarmos uma reunião para falar com as pessoas responsáveis do projeto para conhecerem um pouco melhor quais são os dados e de que forma podemos disponibilizar esses dados oceanográficos desses projetos de investigação que já tem algum tempo e de que forma podemos disponibilizar esses dados também na plataforma. Sim, gostava de fechar então a Kátia dizendo que temos outras formações específicas de como utilizar como publicar os dados na plataforma tanto da parte de metadados como os dados geográficos e que vamos vos enviar em breve um pequeno inquérito eu espero que tenhamos os e-mails de todos um pequeno inquérito para perceber um pouco melhor que tipo de formação oferecer a cada grupo ou instituição de utilizadores porque eu calculo que possa haver casos bastante diversos obviamente haverá mas pronto não há um formato estándar porque os casos são muito diferentes uma coisa falámos com Cabo Verde ou São Tomé outra coisa falámos com Nigéria são países com outra dimensão com outros problemas com outras instituições com outros arranjos institucionais portanto o tipo de formação temos temos nos módulos que permitem carregar os dados tabulares nas formas de carregar os dados geográficos e depois existem vários níveis dentro de cada um desses para níveis distintos de utilizadores um utilizador com nível técnico baixo um utilizador que já tem algum conhecimento de sistemas de informação geográfica um utilizador que é das estatísticas o outro utilizador que é um administrador de bases de dados e de IT e que pretende fazer outro tipo de ligação à plataforma portanto é preciso identificar e perceber que dados quais organizações qual o nível dos utilizadores para podermos oferecer as formações específicas é o que nós podemos dizer não está nada assim pronto mas eu posso ver nas formações anteriores e ver mais ou menos o programa da formação e o nível técnico para cada um desses programas e partilharmos com a Cátia se calhar focávamos mantínhamos o ponto focal na Cátia e a Cátia fazia a distribuição mas de qualquer forma termos o e-mail de toda a gente para podermos fazer esse pequeno inquérito seria bastante positivo para propormos algo que faça sentido Sim certamente muito obrigada aproveito para agradecer a belíssima apresentação e também agradecer a Dubravka pela sua apresentação e a Helene a vossa equipa o ponto focal no caso seria para São Tomé e o Lionel e para Cabo Verde será eu e sim podemos focalizar e enviaremos contactaremos as instituições e os interesses de formação mais uma vez muito obrigada temos uma última pergunta Nelson agora que surgiu da doutora Sandra da Graça em relação à pesca há uma deficiência de dados publicados esta plataforma poderá vir a contemplar a publicação de dados como esforço de pesca especialmente a pesca de tunídeos a nível quer dizer é uma pergunta estou a ler como se não fosse essa plataforma poderá vir a contemplar a aplicação de dados como esforço de pesca especialmente a pesca de tunídeos a nível mundial portanto é uma questão antes de fecharmos sim claro que sim eu julgo que como eu disse com a divisão de pesca de pescas na FAO eles têm já muita informação eles têm os seus próprios sistemas e infelizmente este ponto do desenvolvimento da plataforma ainda não lhes foi possível fazer ligação efetiva à quantidade de informação que eles têm lá dentro mas é o nosso objetivo o nosso objetivo lá está o tal objetivo primário da plataforma de quebrar os cílos de informação e ter um ponto central de partilha de todos os dados e julgo que no caso dos tunídeos até é um setor que tem bastante informação devido aos problemas que já tem atravessado e existe muita informação disponível e esperamos que num futuro próximo a plataforma já possa disponibilizar isso e agradecer já a todos também o vosso tempo e a vossa participação se a Cátia quiser fechar a sessão muito obrigado ok muito obrigada muito obrigada a todos pela vossa participação merci Lionel então que no on resta à Lepoam Focal com a edição de Meipris e Cabo Verde mais uma vez muito obrigada ao Nelson pela belíssima apresentação a disponibilidade de todos por estarem conosco quaisquer dúvidas não podem contactar contactar-me e vamos mandar a apresentação e também a gravação para todos os presentes e agendaremos depois mediante as necessidades as formações mais específicas está bem então uma boa tarde e fiquem bem obrigado tchau Nelson mantemos contacto tchau obrigado obrigado